Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar dos resultados da Engie. A Engie apresentou os resultados do segundo trimestre de 2022 e também anunciou dividendos, que eu vou mostrar mais no final do vídeo. E também vou calcular o preço teto médio da ação da Engie, ou seja, o preço máximo que a gente gostaria de pagar na Engie para receber pelo menos 6% de dividendos ao ano. E já deixe um like aí, se inscreva no canal se você é novo ou nova aqui no canal. Saiba que eu faço vídeos diários como esse, então se você estiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza? E o YouTube agora liberou também o botão de valeu, como você pode ver aí logo aí abaixo. Então se você quiser ter seu comentário aí destacado dos outros e contribuir aí com a existência do canal, eu faço vídeos diários como esse, então deixe o seu valeu aí. Muito obrigado a todos que acompanham aqui o Investimento Inteligente. Chegamos a 2 mil inscritos, então muito obrigado, essa é uma marca muito importante para o canal. Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. A Engie é a maior empresa privada de energia do Brasil. O código de negociação na bolsa é EG3, né? A Engie atua na geração, comercialização e transmissão de energia elétrica. Ela tem uma capacidade instalada aí de 10 gigawatts, opera 69 usinas e a Engie também atua no transporte de gás natural. Para quem não sabe, a Engie tem aí a maior malha de transporte de gás natural do Brasil, com mais de 4 mil quilômetros, então, nessa malha de transporte de gás natural. E, utilizando aqui o auxílio do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer, a Engie é uma ação que, na minha opinião, ela tem um preço esticado, mas todas essas empresas aí que são líderes dos seus setores, é comum que elas tenham um preço maior mesmo, que elas tenham múltiplos mais esticados. Isso é muito comum em outros setores aí, a gente pode ver a mesma coisa para outras empresas e ela tem um PL aí, então, que a gente pode arredondar de 20, né? Então, 20 vezes o lucro e um EV-EBIT daí de quase 8, então, a gente pode arredondar para 8 também, né? Então, realmente, esses múltiplos aí dão uma noção de que a Engie tem um preço um pouco esticado. E o preço aí nas últimas 52 semanas, né? A gente pode ver que ele está próximo aí da máxima das últimas 52 semanas, então, para quem gosta de Price Action, vê aí que realmente a Engie é uma empresa que sobe bastante, né? E a gente vendo aqui já alguns destaques aí do segundo trimestre de 2022, podemos observar que o EBITDA ajustado aí na comparação entre segundo trimestre de 2022 e segundo trimestre de 2021 subiu 23,8%, né? A gente passou aí, chegou a quase 1,9 bilhão. E na comparação semestral, a gente verifica também um aumento de 15,4% nesse EBITDA ajustado. O lucro líquido ajustado também subiu, subiu 20%, tanto na comparação aí segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021, quanto na comparação aí semestral. E uma situação que eu acho bem interessante da Engie é que ela tem um preço esticado, porque ela é uma empresa líder no setor que ela atua, né? E ela tem uma gestão muito qualificada. Então, é normal que ela tenha aí múltiplos maiores, né? Como eu já comentei. E, claro, a Engie é uma empresa que, na minha opinião, ela tem uma boa transparência. Então, por exemplo, nos resultados dela a gente vê claramente aquilo que é recorrente e aquilo que é não recorrente. E a gente pode observar que a maior parte, então, desse EBITDA ajustado e desse lucro líquido ajustado realmente é de recorrentes. Claro que tem uma parte de não recorrentes, basicamente todas as empresas têm isso. Mas a Engie faz questão de deixar claro aquilo que é recorrente e o que não é para o investidor tomar a melhor decisão de investimento. E aqui, na performance financeira, a gente pode ver que o ROIC ajustado chegou na casa dos 32,3%. Então, um ROIC ajustado muito bom, né? E um ROIC ajustado também muito bom, de 22,7%. Esse ROIC aqui é muito importante porque a Engie tem uma dívida considerável. Então, ela realmente precisa alocar bem o capital, ter uma boa eficiência para ter um retorno bacana. E aqui a gente pode ver que esse ROIC já está quase em 23%. Então, teve uma queda na comparação com o segundo trimestre de 2021, mas continua sendo muito bom. E aqui, a receita operacional líquida da companhia, a gente vê que ela caiu, né? Caiu 4,4%. Então, de todo o resultado da Engie, pelo que eu pude ver e analisar, essa foi a parte que realmente registrou uma queda. No geral, o resultado da Engie foi bom, mas a receita operacional líquida registrou uma leve queda de 4,4%. Mas, por outro lado, o lucro líquido subiu bastante. A gente pode ver aí que o lucro líquido ajustado, a gente já falou, subiu 20% e o lucro líquido subiu 23,8%. Então, isso aqui dá uma dimensão da eficiência da companhia, né? Porque, mesmo tendo uma receita operacional líquida menor, ela conseguiu registrar um aumento expressivo no lucro. Então, isso aqui, na minha opinião, mostra aí como a Engie é uma empresa eficiente. Mesmo ela tendo uma receita menor, ela acabou demonstrando um lucro maior. E aqui, a Engie diz que tem um endividamento equilibrado, né? Acredito que sim, tá? No geral, ela tem um endividamento aí em moeda local, né? De 2,1 vezes aí o EBITDA, ou seja, o indicador de alavancagem dela é um indicador moderado, realmente. Mas, a gente tem que prestar atenção, claro, porque as empresas que têm endividamento aí, nesse momento desafiador aí da economia, um cenário macroeconômico bem desafiador, né? Inflação subindo, né? E taxa de juros subindo também. Então, as empresas que elas têm um indicador de alavancagem um pouco mais elevado, um risco que elas acabam apresentando é justamente essa questão do aumento da dívida, né? Então, a dívida pode acabar aumentando muito por conta da inflação maior e por conta da taxa de juros mais alta também. Então, esse é sempre um ponto de atenção, nesse momento, para as empresas que têm um indicador de alavancagem considerável. No caso da Engie, acredito até que realmente esse indicador aqui é equilibrado, é um indicador moderado, né? E, claro, a gente tem que ver também aqui, nessa parte aqui, né? Que, por exemplo, a Engie, ela tem aí de caixa e equivalentes pouco mais de 4 bilhões e 300 milhões. Então, ela gera bastante caixa, mas a dívida líquida dela é de mais de 16 bilhões. Então, a dívida líquida dela é 4 vezes maior que o caixa que ela possui. Então, isso aqui, a Engie é uma boa empresa, tem uma boa governança, uma boa gestão, como eu já falei. Ela gera bastante caixa, mas ela tem uma dívida considerável, até porque ela é muito grande e, mesmo sendo muito grande, ela está expandindo bastante. Então, é normal que esse indicador de alavancagem suba um pouco e esse é apenas um momento de atenção, né? Para a gente dizer que nem tudo são flores, né? Claro que alguns pontos aí merecem bastante atenção. E aqui, perfil e composição da dívida. A gente vê que o prazo médio da dívida da Engie é de 7,4 anos. Então, considera esse prazo médio aqui bom, né? Mostra aí um certo alongamento da dívida, o que é bom. E, na composição do endividamento, 73% dessa dívida aí, ela é atrelada ao IPCA. Então, obviamente, essa inflação mais alta aí nos últimos meses fez com que a dívida da Engie também aumentasse, né? Mas, por outro lado, tem uma situação muito boa aqui da Engie, é que os contratos de compra e venda aí de energia, né? Mitigam essa exposição porque esses contratos também são atrelados ao IPCA. Então, assim como a Engie, as dívidas dela são corrigidas pelo IPCA, ela também, no momento que vende energia, também tem esses valores atrelados ao IPCA. Então, isso mitiga um pouco, né? Reduz um pouco essa exposição à inflação. E aqui, como eu já falei, a Engie, mesmo sendo muito grande, ela tem muitos projetos em desenvolvimento, muito porque a Engie é muito dependente da energia hídrica. Então, isso faz com que exista um risco hidrológico. E todas as geradoras no ano passado sofreram muito, né? Com a crise hídrica. E, claro, isso é um fenômeno natural. A gente não sabe a tendência até, né? É que isso se repita mais vezes aí pra frente. Claro que a do ano passado foi a mais severa aí dos últimos 80, 90 anos. Mas, é um fenômeno natural. A gente não sabe se isso vai se repetir ou não. Então, a empresa, sabendo disso, ela está buscando reduzir esse risco hidrológico. E como que ela faz isso? Ela faz isso se tornando menos dependente de energia hídrica. Então, a Engie já tem vários projetos em construção de transmissão de energia, que pra mim é o melhor setor aí de energia. Mas, na parte de geração, ela tem muitos projetos em desenvolvimento, tem conjuntos eólicos e conjuntos fotovoltaicos. Como a gente pode ver aqui, são vários, né? Então, isso aqui vai reduzir um pouco a dependência da Engie da energia hídrica e vai contribuir também pra uma energia mais limpa, mais renovável, né? E a gente pode ver, então, isso bem interessante, esse plano de expansão da Engie, na minha opinião. Lembrando que esses conjuntos fotovoltaicos, especialmente, são bem caros de se fazer, de se construir. Então, é por essa razão que a Engie, mesmo sendo muito grande, ela tem um certo endividamento, porque ela está realmente fazendo vários investimentos importantes. E a Engie, quando divulgou aí os resultados do segundo trimestre de 2022, também aprovou a distribuição de dividendos. Ela vai distribuir aí 578 milhões de reais em dividendos, isso dá mais ou menos aí 70 centavos por ação. Então, um payout aí de 55%, né? Em relação aí ao primeiro semestre de 2022. E vai receber aí, então, esse valor, né? Quem tiver as ações no dia 16 de agosto de 2022. Então, dia 16 de agosto de 2022, quem tiver ações da Engie em carteira, vai ter direito a receber 70 centavos por ação aí de dividendos. A data do pagamento ainda não foi definida, então, somente depois que a gente vai saber o dia, né? Que esse dinheiro vai cair na conta do acionista. E calculando aqui o preço teto, então, com a ajuda do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, a gente verifica que a cotação atual da Engie é de R$ 42,99. O dividendo é de R$ 0,70. Então, a gente vê um dividend yield apenas nesse pagamento de 1,62%, o que eu considero bem positivo. E vendo aqui a média de dividendos dos últimos cinco anos, que está lá no Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, a gente vê que essa média ficou em R$ 2,52 por ano. E se a gente fizer, então, pegar essa média e dividir por 6%, que é o valor mínimo de dividendos que a gente quer receber por ano, a gente chega num preço teto de R$ 42. Então, por essa fórmula aqui, realmente, né? A cotação atual está em R$ 42,99, preço teto R$ 42, está um pouquinho acima. E, claro, os múltiplos da Engie, eles também, eles são bem altos, na minha opinião, principalmente comparando com outras empresas. Mas, essa boa gestão tem um preço também. Então, isso é algo a se considerar. E outra situação a se considerar é que a ação da Engie, ela oscila muito menos que outras ações. Então, ela oscila muito menos que o Ibovespa, por exemplo. Então, a Engie é uma ação bem defensiva, na minha opinião. Ela não é uma ação para multiplicar capital, mas ela paga bons dividendos e ela oscila pouco. Então, ela é uma ação bem defensiva, na minha opinião. Nem todo investimento é para multiplicar capital. Muitas vezes é justamente para ter uma proteção e equilibrar um pouquinho melhor a carteira para tomar um pouco mais de risco em uma outra ação, por exemplo. Então, eu quero saber o que vocês acham da ação da Engie e de outras ações de energia. Deixem comentários. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários, aprendo muito com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um forte abraço a todos os comentários.